Pela Série D do Campeonato Brasileiro, o CSA precisava golear. O Azulão teve chance só no segundo tempo, mas só empatou em 2x2 e acabou dando adeus à competição. Confira como é que foi o jogo. O placar de 5x0 no primeiro jogo não afastou o torcedor do CSA do estádio Rei Pelé. Muitos trouxeram até faixas, provando que continuavam acreditando na classificação do time para a próxima fase. Mas a tarefa não era fácil. O CSA precisava vencer por 5 gols para levar a decisão para os pênaltis, ou 6 de diferença para se classificar. Aos 4 minutos, Catanha foi derrubado na área. O árbitro não marcou o pênalti. Na cobrança da falta, Celso tentou e no rebote, Lau mandou para fora. Aos 8 minutos, o pior aconteceu. Depois de uma falha geral na zaga, Thiago Miracema aproveitou e encobriu Anderson Paraíba, ampliando a vantagem do Sampaio Correia. Sampaio 1, CSA 0. Na soma dos dois jogos, já estava 6x0. A torcida se calou e só voltou a se animar aos 34. Célio Codó defendeu esta bola com a mão. Pênalti marcado. Catanha cobrou com muita força, mas o Rodrigo acabou defendendo. Para completar, aos 42 neste contra-ataque, Célio Codó ampliou para o Sampaio Correia. 2x0 em cima do CSA. A torcida vai ao time no intervalo do jogo. Na volta para o segundo tempo, o CSA só precisou de um minuto para marcar. Simval, de cabeça, diminuiu a vantagem. 2x1. Aos 10 minutos, saiu o segundo gol. Paulinho Macaíba entrou de cabeça para empatar. CSA 2, Sampaio Correia também 2. Mesmo com o empate, o CSA continuava de fora. Eram precisos mais 6 gols. O tempo foi inimigo do CSA. Assim como o goleiro, Rodrigo, que fez grandes defesas. O resultado final foi mesmo CSA 2. Sampaio Correia também 2.